A CIDADE NO BRASIL Um novo dia está nascendo. Novas ideias, novas regras, uma nova gerência. Quem é esse? O Marquês de Gramont. Desafio para um duelo. Ganhar ou perder é uma saída. Eu não pertenço à cúpula. Mas sua família sim. Um homem tem que ficar impecável para o seu casamento. Ou o seu enterro. Eu vou precisar de uma arma. Se você vencer, a cúpula honrará com a palavra. Terá sua liberdade. Segundo a antiga lei, apenas um pode sobreviver. Quem não chegar até o nascer do sol... Será executado. Suas últimas palavras, Winston. Divirta-se por lá. Quero que encontre a sua paz. Mais uma boa morte. Só vem depois de uma boa vida. Eu e você deixamos para trás uma boa vida há muito tempo, meu amigo. John Wick 4. Baba Yaga. Março de 2023. Somente nos cinemas. Março de 2023. Março de 2023. Março de 2023. Obrigado.